Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, cheguei aqui em Portugal e já com 20 dias já cumpriu esse carrinho pra me andar aqui. E aí fica a pergunta, você me pergunta, Daniel, mas a minha habilitação do Brasil vale aí? Como que você tá fazendo pra conduzir? Então pessoal, a habilitação brasileira ela vale aqui sim, porém dentro de 6 meses, que é o período que você fica como turista aqui, a sua habilitação realmente vale aqui. Após esses 6 meses a sua habilitação não vale mais. O que é o procedimento de se fazer? Você arrumou um trabalho, conseguiu dar entrada na manifestação de interesse, você já pede a sua troca de habilitação. Nessa pedida de troca de habilitação eles já vão emitir um papel branco pra você. Com esse papel branco você já consegue, de uma certa forma, conduzir, sabe? Não é o bom, eles pedem que espera a autorização da habilitação chegar. Uma vez que essa habilitação vai ser aceita depois que a sua MI for aceita. Mas esse papel branco você pode conduzir. Pelo menos aqui na cidade, meu tio dirige aqui e já disse que não tem problema. Eles fazem lista grossa com esse papel. Principalmente se você precisar do carro pra trabalhar e tudo mais, entendeu? Então é isso pessoal. Chegou aqui, você conseguiu dar uma entrada na sua MI, você já pode fazer a solicitação da troca da sua habilitação. Mas até os 6 meses você pode dirigir tranquilamente. Beleza? Então tá aí pessoal, conduzir aqui, não vou dizer que eu tô tendo dificuldade, mas tem que ter muita atenção, muita atenção mesmo. Principalmente aqui na cidade que eu tô, as ruas são bem estreitas e as placas não são bem iguais aí do Brasil. Tem um, por exemplo, proibido virar pra cá, a placa é um pouco diferente, sentido duplo, entre outras placas. Mas devagarzinho você vai pegando o jeito, vai aprendendo cada coisa e tá dando certo. Mas é isso aí pessoal. Peguei o carro essa semana, depois eu vou jogar um vídeo aí pra vocês mostrando o valor que eu paguei no carro. É muito barato, muito barato mesmo, pelas condições do carro, pelo jeito que o carro é, é um carro como se tem teto solar, tem tudo, direção hidráulica, vidro elétrico, um carro que tá show de bola. E acompanha aí que eu vou deixar aí depois o valor que eu paguei, o modelo e tudo mais pra vocês. Beleza? É isso aí pessoal, forte abraço, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever, que dá aquela força e motiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês. Beleza? Fui!